Amiga, me ensina o amor a ganhar, amiga, que me ajudou a crescer, amiga, agradeço a Deus por você existir na minha vida. Amiga, me ensina o amor a ganhar, amiga, que me ajudou a crescer, amiga, agradeço a Deus por você existir na minha vida. Amiga, 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 amiga. Tá bom?